24 horas parecendo um século Sem ti, baby, já não sei quem sou Se não estou aí contigo 24 horas e já te sigo Sem ti, recolando Com ti, tenho mala memoria Baby, de ti eu não me olvido Outra noite sem ti Já não sei se eu contigo Maldita foto Que me recuerda que notiste a nós Outro dia sem ti Já não sei se eu contigo Corazão roto Tanto me duro que já nem quero outro Como seria para ver se outra vez Que não te escriba não quer dizer que eu esqueci Que eu esqueci Nos versos que nós timos tuyo em Buenos Aires Com tu acento me hablas e se me É que o tuyo quando me combina Eu tu homem e tu menina Se tu me sigues bailando Assim me mudou pra Argentina Se supieras que até me dices amigo E tu vecina Pra saber se sigues sola Ou se con outro camina Eu também te penso toda a noite Não eu esqueci Com mal oído me decidas que eu te amo Siento que o tempo se pausa E pusiste um broche Por andar vendo tu foto Outra vez me entra anoche Te penso toda a noite Não eu esqueci Com mal oído me decidas que eu te amo Siento que o tempo se pausa E pusiste um broche Por andar viendo tu foto Otra vez me trasnoche Otra noche sin ti Ya no sé qué dormir No lhe te foto Que me recuerda que no existe a nosotros Otro día sin ti Se sabe o el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro Yo no oro tu recuerdo llegar Me recuerdan que contigo Que tú no me quisiste Eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en ya Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche Esta noche sin ti Ya no sé qué dormir Tengo tu foto Y me si tú también pensas en nosotros Otro día sin ti Se salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que yo ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Y se recuerda que no existe a nosotros Maldita foto Dime Dime Tanto me duele que yo soy